É, pessoal, a deputada Bia Kix pegou pesado, né? Rapaz, mulher corajosa, muito corajosa. Precisa, o Brasil precisa de mais pessoas corajosas, né? Precisa, o Brasil vem acordando, né? Estão colocando pessoas ali que estão verdadeiramente começando a lutar pelo povo. Há alguns anos atrás não tinha isso, antes do Bolsonaro não tinha isso. Eles iam lá fazer o showzinho deles de mentirinha, né? Um brincando com o outro. Agora não, agora o povo tá colocando lá gente que vai brigar pelo povo pra ajudar, pra melhorar a vida do povo. E não pra ficar com essas lacrações, com essas conversas e piadas aí, né? Você sabe, essas linguagens, essas doutrinações. Quem tem que educar os filhos são os pais. Não tem essa de escola querer doutrinar filho de ninguém, gente. O que é isso? A Tulir afirma ser difícil entender quem manda no Senado. Vocês entenderam que ele falou aí, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Quem manda é o Pacheco ou é o... Isso mesmo que você pensou aí. Quem que tá mandando no Senado, meus amigos? O negócio tá complicado, só que ele não vai aguentar ficar segurando essa corda por muito tempo. Uma hora ele vai ter que soltar a corda ou vai arrebentar, né? E que arrebente pro lado deles. Vou encerrar por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.